Este vídeo é para os empregadores que estão suspendendo ou reduzindo a jornada de trabalho de seus empregados e quando estão acessando o site do Ministério da Economia para tirar seu login e senha, recebem a mensagem que já são cadastrados. Esta semana, interagindo com a minha consulente Adriana Rosim, de São Paulo, ela estava com o mesmo problema e conseguiu recuperar sua senha e me passou todas as dicas. Eu fui também, tive o mesmo problema, acessei e recuperei minha senha. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês como vocês recuperam sua senha. Você acessa a página do E-Social, eu venho aqui na barra de rolamento, venho até aqui. Aí, aqui, tem um link que você vai acessar. É exatamente para cadastrar a sua senha e o seu login no site do Ministério da Economia. Você clica, vai cair nessa página. Como você já esteve aqui e foi informado que você já tinha um cadastro, você já tinha login e senha, mas você não lembra a sua senha, você vem aqui e clica em Entrar. Esqueça essas duas opções. Então, clique em Entrar. Você, quando clicar aqui, vai informar o seu CPF, certo? Você informa e clica em Próxima. Depois, vai abrir essa telinha novamente e você vai clicar, vai digitar o seu CPF e clicar Esqueci Minha Senha. Você, quando clicar em Esqueci Minha Senha, vai digitar novamente o seu CPF, certo? Onde você vai começar aqui a redefinir a sua senha. Então, você informa o seu CPF, marca aqui que não é robô e clica em Continuar. Aqui, você tem três opções. Você tem três opções de receber um código de acesso. É exatamente inserindo esse código que você vai redefinir sua senha. Você pode receber esse código por e-mail, você pode receber esse código através do SMS no seu celular ou por intermédio do Internet Banking do Banco do Brasil. Você vai fazer essas três opções. Eu optei pela do celular, certo? Cliquei em Continuar, questão de segundos eu já recebi o código de acesso. Então, eu retornei para o site e recuperei a minha senha. É muito prático. Seguindo esses passos, você não tem como errar. Espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para vocês, que vocês tenham aprendido como recuperar sua senha. Qualquer dúvida, você pode nos contactar através do meu site www.direitodoméstico.com.br Que lá tem um íconezinho verde. Fale com Paulo Souto pelo WhatsApp. Você vai, clica em cima dele, vai abrir um formulário e você preenche a sua dúvida e me envia. Eu recebo diretamente no meu celular. E estou aqui prontamente para lhe atender. Também nos siga no Instagram, arroba direito.doméstico. Tenham todos um bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.